Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começa agora mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu trago pra vocês as mais novas skins lendárias do jogo Que é a Cavaleira Rubra e a skin do Criterion, tá bom? Obviamente eu já aproveitei e comprei as duas porque ambas são loucas pra caramba É sério, tá bom? Na moral mano, dá uma olhada na Cavaleira Rubra Essa skin lançou faz muito, 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 muito tempo E só agora eu tive a oportunidade de estar comprando ela Mano, é muito louca, tá? Eu tô emocionado E a gente também tem o Criterion, velho, que é uma espécie de carboneto na sua versão feminina E como a gente tem aqui duas skins, eu convidei pra jogar comigo o Rafael Pra gente tá fazendo a dupla das Cavaleiras Lendárias, tá preparado, Rafa? Bora mano, vamos que vamos E eu quero lembrar vocês que o Rafael também tem o canal de Fortnite, o link tá na descrição E aproveita e também se inscreve no meu canal, velho Se você não for inscrito, se inscreve aqui Porque a gente tá muito perto de ganhar a marca dos 3 milhões de inscritos E eu adoraria que você fizesse parte dessa marca aqui comigo E o like eu nem vou pedir porque eu sei que tu já deu, tá? Se tu não deu, tu me enganou, mano Tu me enganou bonito e não é legal enganar os outros, tá? Muito obrigado, é nóis Então bora lá, velho, se prepara, cara Porque chegou o dia que a dupla de Cavaleiras Lendárias vão destruir a cidade do Parque Agradável, beleza? Eu quero saber de uma coisa, tá preparado, Rafa? Tá preparado pra dar bala, velho? É, preparado, mano, vamos lá O que eu sei é o seguinte, tem uma galera aqui no parque Porque foi exatamente a primeira cidade da trajetória do avião, beleza? Do busão voador E aqui embaixo tem um baúzinho comigo, calma lá Vai vir duas Lendárias, velho Eita É tu comigo? Não, 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 veio pistolinha, pistola dupla Ah, eu vou pôr, duas Lendárias? Isso, isso, isso Mano, que puder que não veio quase nenhum baúzinho na casa, só tinha um? É, fuleiro, fuleiro Poxa, vira só um baú na casa pra acabar, velho Cadê o... O escudinho sobrando? Dropa aí Tem um aqui, tem um aqui Cadê, cadê, cadê? Dropa, dropa Na moral, mano, que situação, velho É, meio fuleiro, né? Meio fuleiro é pouco Cá entre nós foi um dos piores paus Meio fuleiro é pouco Normalmente... Tem cara na casa pela frente Essa aqui? É, logo aqui, Jó Desceu Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Boa Já tomou Primeiro já foi Ai, obrigado por essa arma, meu amigo Tu também Já foi Beleza, maravilha Começamos daquele jeito Será que o cara ficou chateado de eu ter explodido a casa dele? Eu imagino que sim Mano, a C4 tá muito forte, tá? Só pra avisar pra vocês Hello, hello, moradores do Parque Agradável Alguém não escuta Tem cara aqui Nessa casa ou... Ó, eu tô vendo cara na garagem Ué Eu achei que tinha cara aqui Eu ouvi coisa Tem cara aqui, ó Eu ouvi coisa, na verdade Aí, tá, beleza Calma que eu tô chegando Que isso? Os caras também estão explodindo tudo, velho Tem cara vindo do campo aqui, ó Tô vendo Beleza Esse aí sabe o que faz, né? Boa, boa, boa Cadê o amigo dele? Aqui embaixo, aqui embaixo Nossa, o cara se acertou Beleza, mano Caramba, velho O cara se acertou Com a granada dele mesmo Como ele fez isso, mano? Eu não sei Eu tô achando... Ah, tem dois caras Dois caras, velho Foi os dois, mano Parecia de ser palhaço, rapaz Eu tô achando que era a granada Opa, tem cara rushando aqui Tem cara rushando aqui Tô vendo, calma aí Vou derrubar Calma aí, tô usando um kit Boa, boa Cadê o outro? Tá comigo aqui embaixo Matei, pô Matou? Maravilha, velho Que que é isso, rapaz? Que limpeza foi essa? Eu ia usar o kit Pode usar você aqui Cadê o kit médico? Dropa Bora Que limpeza foi essa, meu parceiro? Aí sim, hein? Nossa, mano Aí eu vi vantagem Foi tensa, foi tensa Não, essa foi tensona Foi tensa pra caramba Começou a brotar cara De tudo que é lado, velho Tudo que é lado, mano Aí sim, hein? O que que tem sobrando aí de bom? Deixa eu levar o lança-granada Aham, não tem nada Na real Eu tava procurando balas de dor Tá fuleira Ah, tem aqui É, eu não tô muito bem também não Mas fazer o que? A vida tinha dessas Mano, na real Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar a tua dura E eu vou levar também A pessoa lendária Bora, Rafael Bora esse caminho lá pra... Onde isso que é aí? Torres Tortas? Manda bala Manda bala Pra quem começou fuleira A gente começou mandando bem, mano Nossa A dupla de cavaleiras lendárias Mostrou pro que veio Normalmente aqui nas fábricas Tem coisa Porque a galera dificilmente cai aqui É, eu tenho... Tu tem quanto de madeira? Senta aí, você tem Tá, tá fuleiro mesmo Ai, passaram aqui, Rafael Calma lá que passaram aqui Agora que vem a questão Será que os caras tão aqui? Se eles tão isso perto Eles meteram o pé Eu tô vendo o cara pulando lá no lago Pulando lá no lago Na água Aonde? Ai, ferrou É meio difícil acertar, né, velho? Lá em L Cadê o cara que eu não tô vendo? Ele chegou lá na ilha Caramba, já chegou? Já? É que nem adianta eu tirar Acertei É, nem adianta eu querer acertar ele Porque dessa distância de pistola é meio complicado Mas eu tirei 30 de escudo E com certeza doeu Não, beleza Deu um trabalho, deu um trabalho É, ele tá lá dentro, Rafa Nem adianta querer se meter de bobo Olha só Os caras não passaram pra cá, velho Que beleza Olha o bolzinho sobrando Vem escudo, vem escudo É, não veio escudo Mas tá valendo Vem uma sniper O cara tá lá mesmo Ele tá valendo a cara? Tá lá Eu tava lá quebrando a árvore É, tá atirando Ué Cadê ele? Aí, bora seguir caminho Bora pra torres torta Se tem uma coisa que enche o saca É camperzinho Pelo amor de Deus Rafa Peguei escudão Eu acho que agora dá pra roxar neles Esse baú aí vai vir em alguma coisa Chudinho, beleza Pega aí Leva, leva e bora roxar neles Aí, bora, 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 bora Vamos mostrar pra eles o poder Da dupla de cavaleiras Os caras vão chorar tanto, mano Na moral, os caras vão chorar tanto, Rafael Vamos lá Eu acho que é só um, mano Ah, tão roxando neles Aproveita São dois, são dois, são dois São dois e tem gente roxando neles ainda Ô louco, mano Aí eles tão quebrados Aí eles se ferraram, velho Na moral, não quero falar nada pra vocês, tá? Eu não tô com muita bala de doze não, na real Tô com seis e nove Relaxa Só sair de caminho aqui Ó o carinha ali, ó Dentro das carinhas Pera aí Vai Pode enchar, Rafa Prepara, vai Preparou Atirou Vai, vai, vai que eu dou cover Vai que eu dou cover Vai que eu dou cover Muito Muito perto Muito perto Miado Calma, calma, calma 26, 26 Tá fuleiro Cadê o, cadê o outro camperzinho Cadê o outro camperzinho Aí, aí, tá aí embaixo Tá aí embaixo, ó Dança, dança Pera, 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 pera Matei Eu ia, eu ia zoar, velho Camper safado, mano Toma essa Eu tava louco pra zoar o camperzinho, Rafael Tava louco pra zoar Camperzinho, camperzinho Galera, não seja esse tipo de zezinho Não faz isso, velho É feio, cara É feio, tá ligado? Porque assim Se os caras vêm pra cima E morrem A gente não ia zoar, tá ligado? Não, a gente vai de boa Mas não Camperzinho tá Tapado, velho Tapado Rafa, tem pad? Não Não Tipo assim Quer camperar? Campera de boa, mano Não enche o saco Os caras ficaram enchendo o saco, mano Pior que assim Eu achava que tinha gente rushando neles Eu também achei Por causa dessa rampa aqui, ó Ah, então Acho que eles Sei lá, mano Se eles fizeram Esquisito Aqui tem cara, Rafael Aqui na frente tem um monte de base Deve ter alguém Não é possível Tá, eu tinha visto Uma galera indo lá pra N, na real Na verdade A gente tá fugindo da safe zone, velho A gente tá fugindo Melhor ir pro outro lado Tô vendo o player Tô vendo o player Tô vendo o player É... Tá vindo em direção ao balão Do 150 Tá, tô vendo, tô vendo Eu vi, eu vi Primeiro foi Pera, deixa eu ver se tem pad no balão Porque se tiver a gente já rusha nos caras agora Nossa, mano O cara tá com nada de vida Você tem mais uma Ô, Rafa Tem glube, glube aí Se tu quiser, tá? Tá, não Eu vou Depois eu volto O cara tá com nada na vida Nada, nada, nada É impressão Ele tá tentando fugir, ô, Rafa Mano, ele não tá só tentando Como ele tá Correndo Como se não houvesse amanhã, velho Ô, meu parceiro O que que aconteceu? Parece que tu viu um fantasma Que história é essa? Matou? Nossa, tem dois Tem dois Tem mais gente ainda Vai lá pra trás Matei Acabou já Foi direto? Aham Ah, ele tem vira-vira Eu tenho vira-vira Corre, bora Tem vira-vira aí? Tem vira-vira pra mim Tá, eu tenho aqui pra mim Eu vou colocar um jump, acho Aqui tem cara Aqui tem cara Aqui tem cara Na direita Coloca pra direita Tá, vem cá Vai, coloca o jump E a gente vai pra direita Tenta pra aqueles costas Vai, coloca o jump E a gente vai pra lá Em direção a eles Tá bom já, né? Tá, bora Não tem que ser alto Vai, Rafael Coloca, coloca Vai, vai Na direita aqui, Rafa Vem pra direita Ah, ali Os caras tão no carrinho, mano Eles tão no carrinho? Ó, tem cara vindo aqui Tem cara vindo aqui, ó Tem cara vindo aqui Aqui, Flux Eles vão sair aqui Na minha frente Tá, tô chegando Quer segurar primeiro? Olha Primeiro, cadê os caras do carrinho? Que eu não tô entendendo nada De pé, Rafael De pé, de pé Acertei Aqui na frente Calma, calma Um, zero Bora Eles tão aqui na frente Negativo, tá? Fica ligado Fica ligeirinho Matei o primeiro Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura que tô chegando Beleza, mano Eu vou dar vira-vira, tá? Só pra garantir Só pra garantir Não, vou usar vira-vira Tá certo Vou usar vira-vira Só pra garantir Tem mais 12 pessoas vivas Além da gente E a situação tá boa Tá, deixa pra mim então Deixa eu levar Porque eu tô Tô levando dois E ainda tem mais no chão Tem madeira sobrando, Rafael Tô com 940 Tô com 940 Droga pra mim Metade Eu tô zerado Eu tô zero Tipo, é zero mesmo Droga em metade Droga em metade Tá de bom Tá aqui, tá aqui Tá, vou pegar aqui Beleza, obrigado Onde que estavam os caras do carrinho? Eles meteram o pé? Mano, eu acho que os caras do carrinho Morreram ali dentro da casa Tá vendo que tem uns loot lá dentro Da casa? Será? Ali, ó Olha ali Em SE Vem na casinha ali Tá cheio de loot ali Que SE, mano? Ali, ó Direção a SE aí, Felipe Olha a casinha ali, ó Cheio de loot lá dentro Tá me zoando, velho Será que eles tentaram se curar? Sei lá Ah, sei lá, mano Só sei que tem um monte de loot ali Aqui na frente tem player Tem muito player ali na frente E também tem player lá em N, eu acho Tá bem aqui na frente, Rafael Eles tão embaixo já, tá? Quebrando a árvore É, lá na frente lá, né? Não, não é lá na frente É aqui na frente, nessa árvore aqui Tá vendo? Ah, é lá na frente É eles, é eles Muito perto Mano, eu tô tentando Chamar atenção Os caras não param, né, velho Os caras só correm Não, tão correndo Tão correndo, tão correndo É, são espertos, né, Rafael Eles viram a dupla de Cavaleira Negra Lendária Acertei, acertei Muito dano Tomou muito dano Calma aí, tô rushando aqui Só bem-vindo junto Aí, ó Calma aí, eu tô ligado Matei, 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 matei Só rushar, vai, aproveita Boa Só matar, só matar Beleza, caramba Beleza, caramba Boa, boa, boa Maravilha, velho Que que é isso, meu parceiro Mano, tem mais um escudão aqui Pra levar Tô levando já Peguei pump azul Double pump azul, nervosa Não sou mais tiro Lá de cima Do morro Zébazinha Zébazinha, né, mano Zébazinha O que tu acha? Bora pegar a pedrinha do poder, Rafael E a gente já sai caminho E vai direção pro Zébazinha do caramba Que tão lá em cima camperando Ah, Zébazinha É, na esquerda Exatamente Ah, beleza Não deve ter pedrinha, né Ah, tem, tem uma Tem duas, tem duas, tem duas Aproveita, bora Zébazinha, estamos chegando É aqui mesmo, Rafael É aqui mesmo É, já vi Eu vi o cara Beleza, mano Aí ficou muito easy Tá correndo, rapaz Tá achando que tá jogando contra quem? Beleza Rafael, tem mais três pessoas vivas, velho O cara fugindo Que beleza Ai, coitado É impressão Oi? Não, não, não Eu pensei que tivesse visto alguém, mas não Aqui é assim, mano Se for Zébazinha Camperzinha A gente zoa mesmo, mano Tô nem aí Quando a gente fala Ai, Flex Tu fica seu desumilde Tu fica zoando os caras Não, eu não tô nem aí Se for Zébazinha, mano Camperzinho safado Que fica em cima do morro Camperando assim, ó Que nem um palhaço A senhora de menino de sniper Ah, eu zoa mesmo Eu não aguento Dá aquele tirinho chato de longe É, que fica só de longe Atrapalhando Dando os petelecos A gente zoa, mano Não tem como não zoar, tá ligado? Dois aqui, dois aqui Trinta Em cima do morro No outro morro Calma Eu não tô aí Eu não tô aí Mas derrubei um Só vamos Tô vendo, tô vendo, tô vendo Beleza Eu tô ligado onde eles estão Tá bom Ele vai ter que curar o amigo dele, mano Se ele não curar, já era Tá, eu tô vindo por trás, tá? Tá, só eu Pegou a bazuca? Tu pegou a bazuca? Não, né? Não Essa rampa dupla aí Aí sim Aqui, ó Curou o amigo, curou o amigo Calma, calma, calma Curou o amigo Só, só, só Não dá bala nos caras, velho Não tem erro Tô aqui comigo Morreu Esses caras acham que vão, mano Mata o outro logo, vai Mata o outro logo Só pra... Tá aqui na frente Vou matar Vamos dar um help aqui, ó Ó o desespero, ó o desespero Valeu, rapaziada Que beleza, mano Não, era só que mais uma pessoa viva, Rafa É que assim Com esse loot Ah, tá aqui o cara Tá aqui, ó Aonde? Joga bem? Tá aqui Tá logo aqui Ah, sei lá Me acertou o Chico que tava de costa pra ele Ah, ele tá aqui Tá em cima ou embaixo? Tá subindo aqui Olha ali, ó Relaxa Tira ele pra eles Você que sabe, mano Não, é esse cara Eu quero jogar bem, joga bem Esquece Eu quero jogar bem Acabou a munição, mano De tudo, velho Spinei muito Beleza Nossa, spinei hard esse cara Spinei hard Calma lá, mano Eu dei dois tiros, tipo, pulando Eu pensei que ia só tirar o escudo Eu miei ele Eu miei ele É que o tiro não saiu da 12 Eu achei que tava sem bala Que eu troquei muito rápido Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa lá aqui embaixo Também aproveita e se inscreve no canal do Rafa O link vai estar na descrição do vídeo Beleza? Valeu, galera Abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau